Olá, crianças! Tudo bem? Estão curtindo saber um pouco mais sobre o mundo dos porcos e espinhos? Que bom! Ficamos muito felizes em saber que vocês estão se divertindo e principalmente brincando, explorando, construindo muitos conhecimentos novos. E vocês sabiam que às vezes nós, humanos, somos semelhantes aos porcos e espinhos? Sim! Quando ficamos chateados com algo, às vezes temos algumas atitudes semelhantes ao que o porco e espinho faz para se defender, lançar espinhos. E para nos defendermos, lançamos olhares, gritamos, ficamos irritados, fazemos birra e até mesmo choramos. Mas nós precisamos aprender a lidar com os nossos espinhos. E aí, podemos nos perguntar, como transmitir calor a quem amamos, apesar dos nossos espinhos? Como conviver o dia todo com a nossa família? Como manter o carinho com quem está longe? Com quem sentimos saudade? Não é errado ficarmos chateados ou com raiva, mas é muito importante entender e conversar sobre o que estamos sentindo, explicando ao papai, à mamãe, à vovó, o vovô, o irmão, a irmã ou ao nosso amigo, por que a situação ou a atitude nos deixa irritados. Pensando nisso, vamos fazer uma brincadeira para conhecer melhor os nossos sentimentos? Por isso, eu vou convidar as minhas amigas Pri e Kert para brincar comigo. É um jogo chamado Dado das Emoções. Cada um de nós vai pegar um dado, um emotion e irá falar sobre uma situação ou atitude que faz sentir tal sentimento. Então, crianças, agora estou aqui com a Prof. Pri e com a Prof. Kert. E também com o nosso Dado das Emoções. Nós vamos aproveitar a oportunidade e explorar as formas geométricas. Observem que bacana esse dado. Além das formas, ele é bastante colorido. Vamos lá para as formas geométricas? Então, agora vamos para a brincadeira? Para o Dado das Emoções. Prof. Kert, qual é a forma geométrica que você gostaria de escolher? Pensa bem. Eu acho que eu vou escolher o círculo. Muito bem. Encontrei a expressão triste. Sabe o que isso me lembra? Que um dia eu queria muito sair na rua para jogar bola com os meus amigos. Mas a minha tia que mora com a gente disse que não podia. Falou que eu tenho que cuidar de mim e dos meus amigos. E evitar sair de casa, pois o vírus da Covid-19 é muito perigoso. Ela me explicou também que é um vírus que ninguém vê. E por isso ele é tão perigoso. Na hora da proibição, eu fiquei muito triste. Mas depois, compreendi que era muito importante mesmo permanecer em casa. Que bacana, Prof. Kert. E agora, Prof. Pri, qual forma geométrica você vai escolher? Até agora, só saiu o círculo. Eu vou querer o triângulo. Triângulo amarelo. É a alegria. Ah, eu tenho uma novidade incrível e que me alegra muito. Por isso, fiquei muito feliz. Tenho certeza que todos já sabem. Mas quero compartilhar. Vocês sabiam que aqui na nossa cidade Temos pessoas muito especiais Que pensam com muito carinho na educação Por isso, reuniram um grupo de professores E agora temos atividades na TV Em um canal local Assim, todas as crianças têm acesso Bacana, né? Muito bacana, Prof. Pri Então vamos lá, Prof. Kert Vamos escolher uma forma geométrica? O círculo já foi O triângulo também Ainda não foi o quadrado Nem o retângulo Qual você vai escolher, Prof? Vou escolher o quadrado O apaixonado, gente Que bacana! Eu queria muito partilhar o meu sentimento de apaixonada Com vocês Por todas essas atividades aqui da TV Que estão aparecendo Estava acompanhando elas E aprendi muito Em especial com a história Que os profs contaram Dos porcos espinhos Pois Nesses tempos de pandemia Nós temos que aprender a lidar Com os nossos espinhos Ou seja Com os nossos sentimentos Eu mesma fiquei muito brava Pois queria muito ir para a escola Ver os meus amigos E aprender Mas agora Com essa história do porco espinho Aprendi Que não é raro ficar brava E sim Temos que aprender A lidar com os meus sentimentos Com o convívio diário Com a família Com as dificuldades Que nós estamos enfrentando Assim Meu sentimento de apaixonado Pela valorização da escola Mostrada na TV Onde todos têm a oportunidade De se aproximar Sem se ferir Ou se contaminar Com essa pandemia Assim Como os porcos espinhos Gente Que bacana Quantas aprendizagens Podemos ouvir Relatos dos colegas Sobre os olhares deles Também Podemos aprender Formas geométricas E eu também Vou escolher a minha Mas vamos fazer Uma memória Qual forma geométrica Que sobrou? Triângulo Triângulo já foi Foi, né meninas? Foi O quadrado Foi? Foi Foi o quadrado O retângulo Ainda não O círculo Foi Então vamos voltar No retângulo Qual será a expressão? Feliz Na minha experiência O sentimento de felicidade É quando eu estou perto Dos meus amigos e família Lembrando da história Lembrando da história Dos porcos espinhos E aprendendo A lidar com os nossos sentimentos E isso tudo Aprendemos aqui No projeto Educação em cena E agora Que já conhecemos Um pouco Sobre os nossos sentimentos Vamos dar uma espiada Lá nas profs Cris e Bia Para ver o que elas estão fazendo Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Vamos ao desafio às crianças e famílias? Crianças. Vamos organizar o nosso pensamento? Lembrem-se. Essa é uma etapa muito importante. Preste muita atenção, pois nessa brincadeira iremos construir pontes em nosso conhecimento. Então, vamos lá? Do que nossos amigos estavam brincando? Vocês descobriram? Eles fizeram muitas investigações e descobertas com os porcos espinhos deles. E outros recursos utilizados. Os materiais utilizados foram simples e podem ser adaptados. E eles descobriram que alguns são maiores, outros menores. Que pode ter muito ou pouco. Que posso colocar eles dentro de um pote ou deixar do lado de fora. Na frente ou atrás de uma parede feita com madeirinhas. Agora, tem um desafio especial para você. Em casa, convide sua família para brincar e investigar novos conceitos. Maior, menor, muito, pouco. Dentro, fora, na frente, atrás. Lembre-se, são importantes aprendizados. Em casa, você pode usar o que tiver. Pode ser seus brinquedos ou até mesmo recursos da natureza. Como folhas, galhos. Exercite bastante em casa. Aprenda brincando. Essa é a nossa lição. Legenda Adriana Zanotto